Conta a história do nascimento de Cristo, desde a iniciação. E o refrão dela é muito bonito. Eleve-se com os corações a Deus, com a promessa de quem veio, e faça isso de uma forma única, mais alta do céu. Basicamente, essa é a tradição. É muito bonito. Eu espero que vocês tenham. Amém. 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 Amém.